Durante o encontro, foi entregue ainda o segundo prêmio Cidade Pro Catador, que reconhece as boas práticas de inclusão dos catadores de materiais recicláveis nas cidades brasileiras. As prefeituras de Londrina, no Paraná, Manhumirim e Brasópolis, em Minas Gerais, e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foram as vencedoras.